Música Oi gente, tudo bem? Mais um dia de vídeo, nem a gravar esse vídeo porque esse projeto é tão fácil, tão simples Mas eu pensei, poxa, de repente serve de ideia pra alguém que tem uma lousinha dessas de papelaria feinha, sem graça, encostada por aí Então eu resolvi fazer e gravar pra vocês Eu espero que vocês gostem da reforma da minha lousinha e façam em casa, se fizer não se esqueça de me marcar com a hashtag Ari eu fiz, beleza? Se gostar desse vídeo não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E seja muito bem-vindo por aqui Muitas beijocas e vambora! Já tem um projetinho de lousa aqui, que eu já tinha feito na porta da minha cozinha lá no apartamento em São Paulo Então eu vou deixar o link aqui, se você quiser assistir, dá uma clicadinha lá, beleza? Pra começar, eu pego o jornal e vou isolar a parte que eu não quero pintar Então é só cortar o jornal e deixar uma bordinha pra colar com a fita crepe E deixar bem seladinho pra tinta não passar Agora, se você não quiser ou não se importar em pintar a parte branca da lousa Porque, afinal de contas, você vai aplicar o contact em cima É só pular essa parte que você vai ter menos trabalho Hora de pintar! Nada melhor do que a boa e velha tinta spray Eu escolhi a cor dourada e eu vou sempre tomando cuidado e usando um jornal junto comigo Pra não ir espalhando no quintal inteiro, porque isso acontece Então proteja o seu quintal E pra fazer essa lousa, não esqueça dos detalhes, como as correntinhas e tudo mais Depois de secar, é só tirar e tá pronto a moldura! Calma que a gente vai pro próximo passo a passo Esse é o meu truque pra colar papel contact Eu misturo água e detergente, faço as espuminhas Passo onde eu vou aplicar o papel contact E depois que tá úmido, eu aplico Por que que eu faço isso? Eu acho muito mais fácil, porque ele cola e descola com uma maior facilidade Então, eu sugiro que você tente essa técnica Outra coisa que eu acho muito legal É que quando você vai aplicar o papel contact Se você tiver outras duas mãos pra te ajudar, isso é perfeito Porque enquanto um aplica com a régua, o outro vai descendo o papel contact E tudo fica muito mais fácil Se ficar uma bolinha, fiquem tranquilos Porque você pode passar um paninho, a água que a gente aplicou embaixo vai escorrer Ou também você pode usar o truquezinho da agulha pra furar as bolinhas e tirar o ar Ou ainda tem um terceiro truque, que é dar uma esquentadinha com um secador de leve E você também vai conseguir tirar as bolhas Como o papel contact não dava a largura exata Você vai ter o que? Duas opções Uma é fazer esse remendo lateral por baixo E depois aplicar o papel contact Ou ao contrário, fazer no meio, como eu fiz do outro lado E depois fazer as bordas Eu sinceramente preferi fazer primeiro o meio e depois as bordas Porque eu acho que dá mais bolha fazendo desse jeito Porque fica a altura diferente, enfim É só a minha opinião, mas aí você faz como você quiser na sua casa Pra arrematar, eu sugiro o estilete Então, esse foi o resultado Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não se esqueça de dar uma joinha Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E seja muito bem-vindo por aqui Muitas beijocas e até o próximo vídeo Tchau! Que eu tinha feito na minha porta da cozinha Tchau!